Pobapau, Pobapau Uma parceria de grande sucesso DJ Pemo Vem aí DJ, 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 DJ Vem buscar Se quer foder, então brota Satisfaz na minha piroca, amor Eu sei bem o que tu gosta Mas se você me ligar, não vou Se você quer, vem buscar Se é que não é que tem Não tá aqui, deixa calma E se tua xereca segue Esquecendo aquele dia Tô, tô apaixonada Eu te amo Que porra, a time na maluca Tá metendo o mó broncão Só ficamos uma... Mais um Mega Autêntica AJJ AJX DJ Pimo Então não sufoca Tá querendo e pô... Você cria o sentimento pela... Então não sufoca Tá querendo e pô... Você cria o sentimento pela... Então não sufoca Tá querendo e pô... Você cria o sentimento pela... Ela tá bolada comigo, porra Desculpa, amor Eu quebrei tua confiança E vou quebrar a cama dela Não quer voltar Vou comer sua colega Não quer voltar Hoje eu vou dormir com a cama Isso não é amizade Isso é pira putare Isso não é amizade Isso é pira putare Ela sai contigo de noite Vida chota Titi Isso não é amizade Isso é pira putare Aê DJ gostou DJ Alisa Só não se apaixona DJ Pimo Autenticado De Feed Ai Ai que vida boa Ai Ai que vida boa Tô comendo piranha Igual troco de roupa Ai Ai que vida boa Ai Ai que vida boa Tô comendo piranha Igual troco de roupa Tenta copiar, um dia você chega lá DJ Pemo É o DJ LZ, né vida? 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 É o DJ LZ, né vida?